Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Eliezer da Tozimóveis de novo. Vim trazer mais uma casa espetacular para vocês aqui no condomínio Portal da Mata. Acabou de entrar no nosso portfólio, estou trazendo em primeira mão aí para vocês. Ela é uma casa, um estilo moderno, ela mescla uma fachada com um detalhe em madeira ripado e pele de vidro. Ela é uma casa de 274 metros, sendo 23 metros de piscina. Vou mostrar agora alguns detalhes para você. Essa aqui é a parte da entrada, a parte da garagem também. Garage para dois carros. A fachada que ela combinou muito essa parte de vidro com madeira e esses detalhes na fachada. Ficou muito legal. É a porta de entrada, num amadeirado ripado, um detalhe em LED. Uma porta pivotante bem grande. Agora vou mostrar a parte interna aqui para vocês. Aqui é a parte da sala, uma sala bem ampla, um cortineiro, também uns detalhes em LED. Vou mostrar para vocês, claro, a minha área preferida. É a área gourmet. Como ela é um sobrado, ela ficou uma área gourmet bem ampla, valorizando bastante o terreno. Olha só essa área gourmet. Ela já está toda com os móveis planejados. Olha só esse detalhe desse porcelanato. Um espaço que acomoda tranquilamente aí de 15 a 20 pessoas ou até mais. Eu vou mostrar para vocês ali na parte de fora, porque além da área gourmet, ainda tem mais um pergolado. Esse é o pergolado que eu estava falando para vocês. Pergolado todo de madeira. Olha só essa piscina, olha só essa piscina, que linda. Uma piscina toda de concreto, aquecida, com cascata. Olha que legal esse detalhe de pedras aqui na cascata. Aqui no fundo, ela sobrou um espaço muito bom, principalmente para quem tem criança, quem tem animais de estimação. A vantagem do sobrado é essa. Você acaba aproveitando melhor a parte de terreno. A outra coisa, aqui na parte de baixo, você tem ainda um lavabo e área de serviço. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte de cima. Só relembrando, ele é um sobrado de três suítes, sendo uma suíte com closet. E na parte de cima ainda, ele tem um escritório, para quem tem que trabalhar home office, ou gosta de deixar as coisas organizadas em casa. Aqui é a parte da escada. Uma escada muito bonita. Um pouco da suíte principal. Essa suíte é a suíte que tem o closet. E que ela tem acesso à sacada. Tanto a suíte, quanto o escritório home office, tem acesso a essa sacada. Vou mostrar para vocês aqui a sacada. Muito bonita, muito grande. Dá uma vista legal para o condomínio. E você que gostou desse imóvel, ou tem algum familiar, amigo, que está procurando um imóvel parecido com esse, envia esse link para ele. Você também, que gostaria de marcar uma visita, sem compromisso, só ligar para alguém da nossa equipe, nesse telefone que está aqui na descrição. A gente vai ter o maior prazer em te acompanhar, mostrar mais detalhes sobre essa casa maravilhosa. Uma ótima semana, tudo de bom e até mais!